Tu sabe o momento que a gente fala assim, Rodrigo, é no detalhe. Rodrigo, é no detalhe. Ela, ó, já fiquei amiga do Rodrigo, gente. Ela ficou amiga do Rodrigo. Vou deixar a caixinha aqui do lado, daqui a pouco eu mostro de novo. Bora começar, Rodrigo. Ó, agora aqui é só as nossas mãos. Isso, eu vou ensinar o processo desde o início, mas não vou detalhar ele na pintura, tá, gente? Então a gente vai sempre começar peças claras, a gente sempre começa com base pra artesanato. Pra mim, pra ele, como é que é pra você? Pra mim. Base pra artesanato, tá bom? Então eu vou passar uma de mão de base pra artesanato, vou lixar a peça, eu vou ter esse resultado, tá? Então sempre passo, aqui no caso eu fiz, vou fazer branco, eu trabalhei duas de mão de base pra artesanato. Passei a base. Aí a gente vai nessa etapa fazer a massa de modelagem, tá? A gente já vai direto, depois que eu passei base em tudo, lixei a peça, eu faço a massa de modelagem. Aqui eu trouxe outro extenso de grife, eu não vou trabalhar com o extenso que eu trabalhei da Guth, eu vou trabalhar agora com o Liveton, porque eu preciso dele pra fazer a finalização, eu não vou sujar ele com massa agora, tá? Então aqui a gente vai trabalhar massa de modelagem com espátula. Então, olha só, eu vou trabalhar aqui a massa de modelagem com as costas da espátula, eu pego a minha massa. Essa massa é sensacional, né? Sim, eu já vou dar as características dela, eu só vou aplicar ela pra que vocês entendam por que que eu faço só em cima da base. Tá? Então a gente vai aplicando, sempre passo a espátula e levanto no final. Alinho e levanto no final. Se eu levantar no meio, eu puxo o meu extenso. Ah, bacana. E a gente perguntou qual é o queridinho das pessoas e a Carla já respondeu. Andréia, meu produto preferido é o gel envelhecedor. É a Carla, a Carla Junqueira. Junqueira, isso mesmo. Eu preciso falar isso no detalhe, como diz o Rodrigo. Carla, minha aluna de segunda-feira, da minha turma lá da Mansão das Artes. Um beijo pra todas as alunas de segunda-feira, viu, Carla? Porque a Carla me cobra que eu falo de todas as alunas e esqueço de falar das alunas da segunda-feira. Oh, meu Deus. Gente, bora chamar um amigo que precisa aprender aí, de repente, fazer um trabalho como esse, que é uma peça que dá pra vender, que dá pra você ganhar aquele dinheirinho e dá pra presentear. As meninas do salão de cabeleireiro aí vão amar, né? Porque você já pensou você colocar uma peça dessa dentro do salão pra venda? Que bacana, né? Então, arroba e o nome de um amigo, vai. Arroba e o nome daquele amigo que precisa aprender a fazer uma arte. Ana Paula ensina de uma maneira tão bacana, tão simples, que tudo realmente não é ela. A gente tenta fazer da maneira mais fácil, né? Mais fácil mesmo, adoro. Então, ó, eu já passei minha massa, agora eu seguro o estêncio numa pontinha e levanto com a outra. Aqui eu já tenho a massa toda passadinha, tá, André? Eu vou pôr ela aqui embaixo pra eu não fazer sujeira. Pode colocar aí aqui, ó. Pronto. Tá? Então aqui, quando eu passo a minha massa, ela fica branquinha. Depois que ela seca, ela fica meio amareladinha. E eu vou explicar o porquê pra vocês, olha. Aqui eu já tenho um passo adiantado. Ela fica amareladinha. Assim? Isso. Aí, ó, tá vendo? Olha, agora deu pra ver. Uma tá branquinha e a outra tá amareladinha. A que ela fez agora, gente, tá branquinha. Isso. Ó, tá branquinha. Isso, isso mesmo. E essa daqui, se você olhar assim, quando ela vai secando, ela vai baixando o teor do branco. Ela fica mais amareladinha. Por que que ela é assim? Pra que vocês tenham a possibilidade de tingi-la com qualquer cor de tinta e chegar mais próximo do natural da tinta. Então, vamos supor que eu quisesse pintar de azul. Pra não mudar tanto o tom, ela é mais rebaixada e a gente consegue chegar no tom de azul pra fazer a composição correta com a peça, tá? Então, se eu quiser ela branca, eu vou sempre trabalhar ela com um pouquinho de tinta branca, tá? Aqui, no caso, nós vamos pintar por cima. Então, eu não precisei tingi-la. Mas se vocês quiserem, pode tingir, tá bom? Pode tingir, né? Isso. Ela não vem toda branca, não. Tá. Então, agora, nessa etapa, então eu vou fazer isso em toda a peça, por fora, todos os lados, a frente. E depois, em cima disso, eu vou pintar de branco. Eu posso trabalhar com branco neve, como eu posso trabalhar com off-white, que foi a minha escolha aqui, tá? Eu estou trabalhando com off-white, que é aquele falso branco, aquele branquinho da noiva. As noivas usam muito, né? Muito, né? Adoram. Isso. Então, a gente pega um pouquinho da tinta off-white. O meu pincel já está na água ali, me esperando, hidratadinho. Eu vou tirar o excesso de água. Ok. Então, eu vou trabalhar com o pincel macio. Com a tinta off-white, eu vou fazer a cobertura de toda a minha peça. Tá? Então, eu vou fazer isso por fora dessa caixa todinha. Posso passar de pincel, posso passar de rolinho. O que for mais fácil pra vocês. Esse branco, branco, tá? Isso. Fica mais difícil de ver, né, Rô? Dá pra dar um detalhe? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo puxar mais. Assim? Isso. Isso. Tá? Então, ó. Tá. Ele vai ficar, mas aí eu vou tirar. Daqui a pouquinho ele vai ficar coloridinho, vai ficar legal. Bacana. Aqui, ó. A Lini também tá dizendo aqui que o produto preferido dela também é o gel envelhecedor, tabaco e as goma laca coloridas. Isso. Eu fiz um passo, a gente gravou um passo a passo aqui com goma laca colorida. Vocês vão gostar bastante. A Valéria também tá te mandando beijo, que é sua aluna. Oi, Valéria, linda. Tudo bom, amor? A Ruth dizendo que ama o... É fosco? Vintage? O gel envelhecedor, tabaco, a goma laca. Meu Deus, tudo eu amo. Ela gosta de tudo. Ela gosta da linha vintage. São as tintas da linha vintage. Ah, tá. Bacana. E a Jô tá perguntando se ela pode usar gesso acrílico ou textura. Pode. Pode. A textura, se você usar a nossa light, você vai ter uma areinha nela. Mas o gesso acrílico também dá certo, tá bom? Bacana. Eu optei pela massa de modelagem aqui porque eu consigo um pouquinho mais de altura que o gesso. Entendi. Tá bom? E a Rita Lopes também dizendo que ama. O gel envelhecedor tá ganhando bonito aqui hoje. Ela acabou de terminar um porta-medalha com ele. Olha que legal. Que legal. Depois eu quero ver. Posta lá no nosso grupo. Posta lá pra gente. Posta, marca True Colors. Marca, Ana Paula. Me marca porque eu amo. A gente fica muito feliz. A gente ama mesmo, né? Então, vamos agora pra peça? Vamos pra peça que eu tô louca pra ver. Então, olha. Eu vou explicar aqui pra vocês na peça agora. Pra vocês entenderem. Nossa queridinha Verônica tá assistindo. Oi, Verônica Silva. Eu já falei de você, viu, meu amor? Então, olha. Eu fiz a mesma coisa na peça. Em todos os lados, tá bom? Se baixar um pouquinho a luz, não dá pra ver melhor o detalhe, Rô? Acho que aqui dá pra ver, ó. Tá? Todos os lados. Só pro pessoal conseguir visualizar melhor. Deixa eu baixar aqui. Deu? Aqui dá pra ver, ó. Deu. Deu pra ver, assim, que tá todo marcadinho. Então, eu fiz todos os lados. Dentro da caixa, eu passei a base e trabalhei aqui, ó, com o azul porto. Tá? Eu trabalhei aqui com a tinta azul porto. Tá. Tá? Que é da linha vintage. Ah! Ah, que a colega falou que adora. Então, azul porto por dentro da caixa e no fundo dela. Na gavetinha, eu trabalhei base pra artesanato, da mesma maneira, e a tinta azul anil. Azul anil, tá bom? Ah, esse azulzinho. Esse azul bem lindinho. Bem suave, né? Bem suave. Tá, tá. E com ele, agora, a gente vai fazer os efeitos da nossa peça. Bacana. Então, eu vou deitar a peça aqui. A Leda diz que me mandou mensagem. Eu vou olhar depois, no finalzinho da live. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Joyce te mandando beijo, 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 professor. Beijo, Joyce. E a Solange dizendo, perguntando, onde encontra esse tipo de stencil? Nas melhores lojas aí de artesanato. Sim, sim. Nas melhores lojas de artesanato. Tem muitos, muitos mesmo. A gente tem uma colega aí na live que vende os stencils, tá, Aline? Procura ela aí, Aline Gugani, tá bom? Bacana. E a Sil dizendo que adora tintas as metálicas, da Trucolor. Hoje ela fez uma bandeja. Que legal. Utilizando a PVA metal ferro. E ela adorou. Ai, o metal ferro é lindo. É lindo, lindo, lindo. Bom, eu sou suspeita, né? Eu gosto de tudo. Aí a gente vai ter um problema. Bora para o próximo passo. Agora eu vou usar uma esponjinha. Macia. Ela já está hidratada. Então a gente molha ela, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu vou molhar e vou espremer. Tá, ó. A gente gosta de mostrar tudo. Isso. Para espremer. Porque senão o pessoal pensa que faz uma mágica e deu, né? Então, ó. Ela tá úmida, tá? Eu vou pegar a minha tinta azul anil que eu já coloquei aqui na bandeja. Eu vou pegar bem pouquinho dela, ó. Bem pouquinho. Tá? Eu vou dar uma diluída aqui. E vou realçar o meu estêncil. Olha. Ah, gente. Olha só. Agora vocês conseguem ver. Ele é um pouquinho melhor. Ele é um tom sobre tom mesmo. É verdade, ó. Dá pra ver melhor. Isso. Bem pouquinho, tá? Se vocês gostarem mais forte, pode fazer mais forte. É que a gente ainda vai levantar ele com o azul porto. Então, ó. Eu vou fazer isso em todos os lados. Deixa eu passar um pouquinho mais pra cá. Pra pessoal conseguir enxergar. Daqui a pouquinho vai rolar sorteio da True Colors. Tô só esperando o Rodrigo me dar o ok ali. E aí a gente começa. Aquele momento que a gente ama de paixão, né? Ai, ganhar presente é bom demais. E ganhar produtos True Colors. Aí é maravilhoso. Produtos de qualidade. Uma empresa que pensa 100% no artesão. Na parte de trás, como ela vai ficar encostadinha, você deixa a lisinha mesmo. Isso, né? Eu não fiz o estêncil. Mas eu vou fazer... Bacana. A manchadinha com a azul anil, ó. Aqui vocês até conseguem ver melhor, né? Só passar ele. A Lini tá mandando um recadinho pra você. Dizendo que a Érica tá assistindo. Tá te mandando beijo. Beijo, Érica. E a Priscila Siqueira acabou de chegar. Mas a aula tá só começando, meu amor. É... Olha só. E quem tá chegando agora, tá perguntando assim. Ah, fala um pouquinho de novo sobre a técnica que você fez. Pega as plaquinhas de novo. E só faz, tipo assim, ó. Fiz isso, isso, isso. Vamos lá. Pra gente, enquanto dá uma secadinha, né? Essa daqui. Enquanto ele seca aqui, a gente faz. Eu fiz uma base pra artesanato na peça, tá? Lixei, coloquei o estêncil e passei com massa de modelagem. A massinha que passa com a... Isso, isso. Passei aqui, ó, a massa de modelagem. Bacana. Com o estêncil, tá? Aqui eu fiz um estêncil diferente, pra eu não sujar o meu que eu vou trabalhar na peça. Claro, tá? Mas é isso. Depois disso aqui, sequinho, a gente vai passar uma de mão da tinta PVA na cor off-white. Off-white é muito chique. É. Também é da linha vintage, né? É muito, muito chique. Ele é o off-white. Passei isso. Dentro da caixa, eu passei o azul-porto, bacana, na gavetinha, eu trabalhei com o azul-anil. Ok. Tá bom? E por cima de todo o estêncil seco, eu passei o azul-anil com uma esponjinha macia, úmida. Tá? Então, a gente tem um manchadinho aí de azul-anil. Tá? Agora, a gente vai dar uma secadinha rapidinha pra poder fazer o realce. Então, bora acelerar essa secagem aqui, né? Dá com um secadorzinho mesmo, né? Rapidinho. Rapidinho. Ele já tá quase seco, mas pra não arrancar. Bacana. E aí, a Ruth perguntou, esse branco dá pra usar em quase tudo, né? Tudo. Tudo mesmo, né? Em tudo. Bacana. Eu não sei o que você chama de tudo, mas eu uso em todas as minhas peças, tá, Ruth? Bacana isso aí, olha. Eu trabalho muito essa cor. E aí, Rô, volta aqui só um pouquinho pra eu mostrar de novo qual é a peça, pra que a pessoa que tá lá do outro lado, veja que vale a pena você ficar aqui ligadinho pra você aprender. Gente, dá uma olhada nos detalhes, que depois ela vai ensinar, ó. Isso. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho do verniz novo. Olha aí. A parte de dentro, no mesmo tom. Isso. Tá vendo? E eu brinquei, eu brinquei com três tons de tinta. Eu brinquei com três tons de tinta. A gente trabalhou o branco, que é o off-white no caso, o azul anil e um azul acima dele, tá? Então a gente faz essa brincadeira com as cores. Ah, a Ruth falou assim, Andréa, eu estava afirmando que eu uso em tudo e é ótimo. Ah, legal, Andréa. É isso mesmo. Isso mesmo. Tem que usar em tudo. Tem que usar em tudo, porque True Colors é assim mesmo. faz um produto de qualidade com muitas possibilidades, né? Exatamente. Olha só, meninas e menino, né? Que tem um menino que ia dar o apelido. Ai, tô com medo desse apelido. Ó. Eu tô apavorada com o apelido. Não, o Henrique é um amor. Ele sempre consegue um nome ali que identifica as pessoas. É muito legal. Olha só, agora... Tirando o meu medo, vamos voltar a falar sério? Vamos. A gente vai trabalhar com azul porto, tá? Eu vou realçar o estêncil com o azul porto. Bacana. A Karina falou uma coisa que é muito, muito séria. Falou, Andréa, o difícil é escolher um produto, porque todos os produtos são maravilhosos. É isso aí, Karina. Outro Color. Você precisa tirar print disso e publicar, porque o povo ama mesmo. Ama True Colors. E eu sempre digo que o slogan, né? Liberdade para criar. Sim. É o mais certo do mundo. É verdadeiro, né? É bem verdadeiro. Vamos lá? Então agora a gente vai reposicionar o estêncil, tá? Sempre dentro da massa, ó. Bem bonitinho aqui dentro da massa. E nós vamos pintar essa massa de azulzinho. Bem suave. Bem rápido. Que aí eu vou realçar mais ainda o trabalho. Então eu vou fazer isso em todos os lados. Muito, muito bom. Cadê o nosso sorteio? Olha que lindo. Agora vocês conseguem ver a minha massa. É, agora ficou bonito mesmo. Você vai encaixando certinho. Isso. Da mesma maneira que eu fiz a massa, né? Que eu tive que fazer as emendas, eu vou fazendo para fazer a cobertura do azul. Bacana. Gente, bem de levinho. Bem suave. Bem suave mesmo. Né? Porque você vai ver o azul sobre o estêncil, mas a lateralzinha dele vai estar esbranquiçadinho da massa. E a Joyce fez uma pergunta para você. Eu vi que tem um lançamento de um verniz com brilho. Qual o efeito que ele dá, professora? Nós vamos usar exatamente ele, Joyce. Ah, Joyce. É o nosso verniz cintilante, tá? Foi o que eu usei para finalizar essa peça. Aguenta aí, então. Aguenta as pontas aí. Aguenta as pontas aí, que você vai... Vai ter que me ouvir até o final. Vai ter que ouvir. Ah, vai ter que ouvir. O povo te adora. Tá todo mundo te mandando beijo aqui. A Verônica Silva dizendo peça lindíssima, as cores maravilhosas. Sim, as cores estão lindas, né? A Michelle dizendo a Ana é demais, super competente. Beijo a Michelle Silvestre. A Michelle Silvestre, ela mesma. Beijo a Michelle. E aí, ela é super fã do artesanato na rede. Que fofa. Lindíssima. Se você quiser virar um super fã do artesanato na rede, basta você curtir a nossa página. E aí, você de vez em quando vai lá, dá uma olhada no que a gente andou postando, curte, comenta alguma coisa, se tá gostando, o que você gostaria de ver. E aí, o Facebook vai falar, hum, essa pessoa é super fã do artesanato na rede. Ou seja, ela vai te dar um selinho. Legal. Não é legal? Eu sou super fã. Você é super fã, é verdade. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Rodrigo já apareceu ali, fez aquele dedinho assim, sabe? O que quer dizer, Ana Paula? Tá liberado o sorteio. Então, ó, bora escrever sim ou eu quero aí nos comentários. E você compartilha essa live em modo público e você vai participar do nosso sorteio. Tem uma sacola de produtos da Trucolor pra vocês. A Elisandra Cristina dizendo, Andréia, essa pesta é um luxo. Tá um luxo, não é? Chique demais, né? Tá um luxo, também adorei. Muito, muito linda. O Fernando dizendo que é a primeira vez dele aqui. Seja muito bem-vindo, espero que você volte mais vezes. E o Henrique sumiu, né? Porque eu falei que ele ia dar um apelido pra você. E ele sumiu. Sumiu daqui. Cadê o Henrique? Henrique, cadê você? Ele tá pensando demais. Ele tá pensando. Acho que ele foi lá nas suas redes ver. Tá pensando demais. O que fala pra você. Enquanto ela vai falando ali, Rô, mostra aqui de novo essa sacola que eu tô doida pra mostrar pro povo, de novo, que tá cheia de produtos aqui. Ó, não precisa nem olhar eu, tá? É só essa sacola maravilhosa que todo mundo ama. E você pode ganhar. Cheia de produtos aqui. Vou ver o que tem aqui dentro. Mas não vou te contar por enquanto. É só eu que vou ver. Gente, escreve sim ou eu quero aqui nos comentários. Compartilha essa live em modo público pra que a gente consiga ver que você compartilhou. E bora participar do sorteio. O sorteio é ao vivo. E a gente vai mostrar pra você o ganhador no finalzinho da live. Naquele momento que o Rodrigo chacoalha o computador. Oba! Bora voltar pro detalhe. Então, aqui, olha. Então eu já fiz todo o extenso. Então ele já tá todo realçado. Então agora nós vamos fazer a textura aqui dentro. Então vocês viram, eu trabalhei com massa de modelagem fora. Aqui dentro eu vou trabalhar com a textura light branco. Que é aquela textura arenosa que eu posso secar. Com o secador, tá bom? Oba! A massa de modelagem, ela é sempre legal, deixa secar naturalmente. Ah, é? É, eu não gosto muito de acelerar ela não. Fernando falou, André, eu tô bloqueado pra compartilhar. Menino, mas também não pode compartilhar exageradamente. Sabe aquele comercial? Não sei o que, com moderação. Como era? Beba com moderação. Beba com moderação. Compartilhe com moderação. É, isso aí. Se empolgou, amiga. É, dedo nervoso, seu. Eu falo pras meninas, não pode ter o dedo nervoso. Tem que ir com moderação. Senão o Facebook pude a gente mesmo. A Janaína dizendo que é a primeira vez dela aqui, que ela tá amando sua aula. Olá, Janaína. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vou compartilhar de novo. A Rosalva de Deus, que a gente falou. Ô, linda, obrigada. Maravilhosa. Bora lá. Vamos ver como é que a gente faz essa parte. Isso. A textura, ela é arenosa, tá vendo? Vocês conseguem ver que ela tem uma areinha. Quando eu passar, ela vai fazer um barulhinho. E vocês vão conseguir ver. Faz um barulhinho de areia mesmo. Isso. Eu vou colocar ela aqui, ó. E vou fazer nesse detalhe menor. Da marca, olha. Vou passando. Tem muita massa. A gente alinha. Super fácil. E a turminha tá aqui. E a gente fala que adorei. Eu quero. Sim, eu quero. Eu quero. Ah, que bom, gente. Recebeu o carinho de vocês, viu? Olha, os Estados Unidos. A Glória tá assistindo a gente de lá. Olá, Glória. Da Flórida. Que chique. Que convida. Muito, muito internacional, né? Que chique, menina. Vamos lá. Tirou com cuidado. Tirei com cuidado. E a gente já tem o extenso aqui na peça. Olha que lindo que fica. Vai mostrar de ponta cabeça. Ah, é? Ah, eu sempre esqueço. Assim vai ficar melhor. Isso. Assim ficou melhor. Assim ficou uma mió de mão, né? Ficou uma mió. O bom é que a gente se ajeita. Então agora, enquanto ele seca, eu vou fazer esse detalhe aqui da beirada pra vocês. Pra ensinar vocês como vocês pintam essa beiradinha que sempre fica feinha, né? Ah, é. Isso é legal de ensinar. Isso. A Rosenia dizendo que tá amando assistir. A Gardênia dizendo que essa massinha é tudo. Ela é ótima, né? Muito, muito legal. É a minha preferida. E a Andréia Gomes dizendo. Andréia, tô amando a arte de hoje. Eu fico muito feliz. A Tupolor também. A Sandra Ruda dizendo. Aula com muitas dicas. Quando a Paula é sempre assim. Obrigada. A gente tem que passar o pulo do gato, né? Eu acho. A ideia é sempre essa. Então, ó. Agora, eu vou trabalhar com o pincel macio. Bem macio. Oxe, onde eu mostro? Aqui. Maciozinho. Vou pegar a tinta azul porto. E vou fazer as beiradinhas, ó. Aí, tá ótimo. Perfeito. Vou puxando. Sempre pro lado que eu não quero manchar. Olha. Tá? Por que o lado que eu não quero manchar? Dentro é a mesma cor. Então, se ela pegar aqui no cantinho, eu consigo consertar. Então, ó. O pincel angulado, sempre deitadinho. Eu vou puxando bem devagarinho. Eu vou no meu modo acelerado, né? Mas é assim, gente. Bem devagarinho. Ela é ligada no 220, gente. Gente, nossa, hoje eu aprendi o que é ser uma mulher acelerada nessa vida. É, tipo, eu toquei o terror aqui na galera hoje. Meu Deus. A Nayana Almeida dizendo, essa peça é diferenciada. A Elisandra Cristina mandando muitos coraçõezinhos pra mim e pra você também. Obrigada, gente. E aí, chegou chegando. Gente, tem presente da True Colors. Porque a True Colors quer que você conheça os produtos. Pela qualidade. Isso. O rendimento é sensacional. Nós estávamos aqui pintando umas plaquinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. E olha, a Ana Paula passou assim, uma. Uma. Uma de mão. Uma de mão. Exatamente. Em cima da base. Em cima da base. E o trabalho ficou lindo. Eu quero mostrar pra vocês que trabalho sensacional. Hoje está cheio de primeira vez aqui, viu? Puxa, que legal. A Elisabeth Ribeiro está aqui a primeira vez. Bem-vinda. Gente, segunda, quarta e sexta tem live às 16 horas. E sempre com um artesanato fantástico pra vocês. Segunda-feira tem uma aula espetacular, assim como a da Ana Paula. Então, eu se fosse você, colava no artesanato na rede, né? Vem sim. Ficava ligadinha. Fica por aqui. Fica por aqui. Faz uma amizade sincera com a gente. É isso aí. Né? Sempre vai ter uma novidade. Ó, sempre devagarzinho. Eu estou falando, falando e ela está aqui, ó. Aceleradinha. Ela já fez a peça inteira. Vocês estão vendo? Ó, uma de mão eu passei na beiradinha. Cobriu tudo. Uma só. Olha que bonito ficou. A cobertura bem intensa. Então, agora eu vou secar. Vai secar aí de novo. Que nós vamos fazer um sombramento aqui nessa beirada. Então, enquanto ela seca, faz aquele barulhinho, grita na janela que estamos ao vivo no artesanato na rede. Chama o povo pra assistir essa aula linda, gente. Isso mesmo. Que ainda tem presente. Tem presente. Né? Além da aula, que é um presente. Tem presente. É muito presente. Vamos fazer assim. Eu esqueci uma coisa. O que você esqueceu? Eu esqueci de pintar a gaveta de branco. Então, enquanto esse aqui seca um pouquinho, eu vou passar o extenso aqui. Porque aqui, olha. Pera aí. Na gaveta, o nosso extenso vai ficar em branquinho. Vai ter extenso aqui também. Vai ter extenso aí também. Se quiser ir conversando com as meninas aí, lendo os comentários, eu já bato o branquinho aqui. Então, já bate aí o branquinho. Deixa eu ver quem tá aqui mais. Andréia Marini mandando coração pra gente. A Débora dizendo que ama nosso canal. A gente ama você também. Serralheira Carretas Costa aqui. Ah, põe seu nome aqui. Porque não é esse nome. Esse nome deve ser da sua empresa. Minha primeira vez aqui. Estou amando. Que cor maravilhosa é essa. Linda, né? Perfeita. True Colors. Anota esse nome. Faça uma amizade sincera. O Rodrigo colocou aí pra gente nos comentários todas as redes da True Colors. Pra que você conheça todos os produtos. Pra que você veja como é fácil você ter um produto de qualidade. E eles estão sempre nos melhores, nas melhores lojas do ramo. Sim. Né? E é uma empresa que trabalha 100% para o artesão. Isso. Então, os produtos, eles só pensam na gente. Não é aquela empresa que tem tinta pra casa, pras paredes. E aí, quando sobe um tempinho, faz uma tinta pro artesão. Aí não dá certo. Não dá certo. Né? True Colors, não. É, 100% artesão. Então, não é? Exatamente. Olha que lindo. Ficou branquinho. Ficou branquinho. O branco, normalmente, eu preciso passar duas. Então, vou dar uma secadinha e vou passar já de novo. Olha o barulhinho. É. Olha o barulhinho. A Cátia Tenori dizendo que tá frio com chuva onde ali está. Nossa, onde é? Já conta pra gente onde você tá, menina. São Paulo, amanheceu chovendo, mas parou. É, já conta aí, Claudinha. É Cátia o nome. Cátia Tenori dizendo que está com frio, com chuva, mas está ligadinho no artesanato na rede. Deve estar embaixo, tá coberto comendo pipoca. Ai, que delícia. Ai, Evanilda dizendo imperdível, cheio de dicas. Tô amando essa aula e eu fico muito feliz. É a Evanilda Vale? É a Evanilda Vale. Deixa eu ver aqui. É ela mesmo. Um beijo, minha linda. A Evanilda foi falar comigo na feira. Ela foi uma querida. Aí ontem a gente fez uma demonstração lá, de uma placa de coração e ela pediu pra que eu gravasse essa aula. É nada. E a gente gravou hoje. Que você falou. Isso, a gente gravou hoje e ela falou pra mim que ela ficou tão perdida nas dicas, tadinha, que esqueceu de comprar os produtos que ela queria. Oh, meu Deus do céu. Mas ó, a gente gravou, viu, Evanilda? Gravei mais simplificado, mas gravei. A Silvana Lima tá aqui, é a primeira vez dela aqui. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. A Claudinha Ferreira tá aqui também. Até uma leite. A Nayana dizendo, tenho aprendido muito com vocês. Ah, que bonitinha. Esse é o nosso objetivo, né? Sempre ensinar o máximo que a gente puder. E olha, True Colors precisa ir fazer uma amizade sincera lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Porque as meninas estão precisando das tintas acrílicas e tinta de tecido e não achou True Colors. Puxa, que legal. É bom saber. Não é bom saber. Passa esse feedback aí pra gente mesmo. A gente tenta encaminhar. Claro. A Magali dizendo que a live tá maravilhosa. Mas olha... Grava Thaí no Rio Grande do Sul. Adoro esse programa. Obrigada. Ó, é importante vocês pedirem pro seu lojista o material. Esse é o muito importante. Esse é o foco, né? Vocês pedirem pro lojista de vocês aí da região. Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o sombramento agora. Oba, adoro. Eu tô com medo de tá meio molhado. Eu vou passar um secador rapidinho aqui. Então passe o secador. Porque senão ele vai tirar. Porque a gente trabalha com água, né? Verdade. Não derruba não. Essa é da Paula, gente. Você ainda tem noção. Uma pessoa atrapalhada. Cuidado, hein? Cuidado com essa moça. A Níbia Mello, dizendo que é a primeira vez dela aqui. Ela não perde... Já tá dizendo que não vai perder mais nenhuma live. Que bom. Que... Porque eu sou nova no artesanato e tenho muitas dúvidas. Vem com a gente. Faça uma amizade sincera mesmo. Sandrinha Arruda, dizendo que tá vendo a gente de Barra do Garças, no Mato Grosso. Que lá tá quente e seco. Ai, que dó, né? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Me diga aí. Agora a gente vai fazer um sombreado. Que é uma dúvida recorrente aí das meninas, né? As meninas têm muita dúvida de sombreado. Então eu vou fazer o sombreado com o pincel chanfrado. Muito bem. A Vivi Miranda perguntou assim. Andréia, pergunta pra ela se dessa ideia dá pra fazer caixinhas de higiene. Aqui ele esporta algodão, cotonete. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. A técnica pode ser aplicada em qualquer peça. Opa, que legal. Já pensou fazer um kit inteiro? Que lindo. É que a gente não tem tempo de ensinar o kit inteiro. Verdade. Mas dá pra fazer sim. A Silvana dizendo que esse azul é lindo. Ah, obrigada. Coisa boa. Bora lá. Então, olha. Nós vamos trabalhar com o pincel chanfrado, tá? Ó. A pontinha dele é chanfradinha. Tá bom. Então, eu vou pegar a tinta. Vou virar pra cá. Acho que aqui vocês conseguem ver. Eu vou pegar sempre na ponta maior e vou matizar. O pincel tá molhado, tá? Hidratado. Eu matizo aqui na bandejinha. E eu venho na peça dando o efeito da sombra. Ah, facinho. Ele vai fechando o meu trabalho, dando um ótimo acabamento. A Patrícia escreveu assim, conheci vocês na Mega e deu pra perceber que não é só a professora que é aceleradinha, não. Vocês são muito simpáticas. Oh, delícia. A gente é bagunceira mesmo, né? A gente ama. Não pode nem chamar isso de trabalho. Não, gente. Chama de trabalho que o diretor está na live. Por favor. É, trabalho. O meu chefe também está na live. Por favor, né? Fala que é muito trabalho. É isso aí. É trabalho. Muito trabalho. Oh, gente linda. Com alegria. Ó. O nome da Carretas Costa é Roselane de Catalão. Que chique. Colocou aqui o nome. Eu gosto de falar o nome das pessoas. Que bonitinho. E aí vai sombriano, sombriano. E se você tiver alguma dúvida, aproveita pra perguntar, gente. Isso, aproveita. Ana Paula é especialista em MDF e adora. As dicas dela são sempre assim. Eu digo que valiosa. Porque às vezes a gente não tem uma ferramenta e ela fala Ah, dá pra fazer desse jeito aqui. Dá mesmo. Dá pra adaptar. Dá pra adaptar. E eu gosto muito disso. Então eu vou secar pra poder fazer o outro lado, tá bom? A Valéria dizendo Eu, Andréia, tô precisando é de um presente da Trucolors. Manda pra cá. A Cristina ama esse programa. Sempre de olho com todas as novidades. Deus Lene, querido. Tá na área. E Peró. Nem sabe onde é Peró. Não faço ideia. Perto de Boituva. Bora lá? É São Paulo. É pertinho. Não é tão longe. O que tem de bom pra comer aí? Vixe Maria. A gente já pensa na comida típica do lugar. Aí eu vou falar que nem minha sogra, tá? Já tem mais um bucho quebrado por aqui. Já. Já. Pensando na comida. Já. A gente já pensa. Minas, a gente quer queijo. O que você acha que tem? É mesmo. O que é tradição aí, Peró, né? Convida a nós. Convida que a gente vai. Convida, convida que a gente quer ir. Convida a nós. A Darcy tá aqui. Beijo pra você. Fernando, ano que vem, faz 40 anos que faço artesanato. Comecei com macramê. Fernando, quero conhecer seus trabalhos. Posta pra gente lá no nosso grupo. E aí, marca. Se você utiliza tintas e tudo mais, marca True Colors pra gente ver juntinho aí. É sempre uma alegria. É sempre uma alegria, exatamente. É sempre muito bom. Eu vou secar de novo, tá? Vai secar de novo? Vou fazer barulho. Pode fazer barulho. Gente, cadê as minhas alunas dos outros dias da semana? Aí o Vonete tá dizendo que vai ser vovó mês que vem e que ela tem que ganhar esse kit. Que ela gostou dessa cor. Legal, hein? Muito, muito linda. Vai ser um menininho? É, ela não contou. Vai ser um menino, será? Porque se ela gostou da cor, provavelmente é um menino. É. É, é verdade. Se bem que eu tive menina e eu adorava azul com a Vitória. Amava. Faz sentido, né? Gosto. A Rosalva tá dizendo que tá com medo de piscar e perder algum detalhe. Poxa, Rosalva, que delícia. Que delícia, né? Evanilda dizendo, professora maravilhosa, dicas preciosas. Que linda, Evanilda. Ah, gente. Que lindo. Deixa eu ver. Olha lá, o Deus Lênin já disse que é 130 quilômetros só daqui pra lá. Ó, é pertinho. Pertinho. Muito perto. O secador esquentou, gente. Eu acho que se precisar... Você precisa de outro secador? Não, deixa ele esquentar. Ele esquentou. Deixa ele esfriar que ele para. Ele volta, aliás. Ah, tá bom. Eu acho que aqui já dá pra gente passar o verniz. A Cátia Tenório tá dizendo, Bassan, não dá pra você disfarçar que trabalha com isso. É só diversão. Fala a verdade. Menina, isso é um segredo entre a gente. Fica quieta, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, não. Olha só. Convite, convite, convite. Bora. Ó, convidadas com direito a churrasco e bebida de grátis. Bora. De grátis. 0800. 0800 é top. Ô, coisa boa, meu Deus. 0800 é top, hein. E a Karina dizendo, André, eu sou de Boituva. Que legal. Do lado do meu cunhado aí de Peró. Que delícia. Claudinha Ferreira. Deixa eu ver. Eu quero para o meu neto que vai estar de quartinho novo. A Renata. Eu não falei que era um menininho. Ah, lindeza. Bora lá? Bora. Bora. Então agora eu vou apresentar o produto que vocês me pediram. Com muito carinho. O nosso verniz cintilante. Cadê a menina do verniz, né? O verniz cintilante. O verniz cintilante, ele trabalha cintilando todas as tintas PVA e acrílicas da linha da Trucolors, tá? Ele é um verniz brilhante, à base de álcool. Então, quando vocês querem uma tinta com cintilância, vocês vão usar ele. Ah, que legal. Dá um alô para a Lili. Aqui, assim, ó. Olha lá. Lili Lanseng. É. Adoro seus vídeos. Beijo, Lili. Muito obrigada. Será que sou eu ou a Andréia que ela adora? É, eu achei que era você. E eu achei que era você. Por isso que eu falei. Então, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Lili Lanseng. A Ivonete diz que o da filha é um menino que vai nascer em setembro. E o do meu filho ainda não sabemos, porque vai nascer em dezembro. Nossa, vai ter uma criançada danada, hein? Danadinha aí, hein? Que delícia, que Deus abençoe. Então, vamos lá. Bora. Olha só. O verniz cintilante, ele é um verniz de pigmento cintilante, tá? O pigmento dele é cintilante. Ele é transparente com cintilância. Ele não tem glitter. Glitter, não é glitter que você passa mal e sente. Ele é um pigmento cintilante. Ele dá cintilância na peça, mas também dá o brilho. Esse é o diferencial com relação às tintas que já existem no mercado, que são cintilantes. Elas têm só cintilância e são foscas. E aí, quando você passa um verniz, ela perde um pouco dessa cintilância. O nosso verniz, não. Ele vem e traz o brilho e a cintilância. Em qualquer tonalidade de tinta. Então, vocês conseguem ter uma variedade muito grande de cores cintilantes, tá? Ele é apresentado em duas cores. Na cor prata, que o pigmento é prata, e o pigmento champanhe, que é um douradinho suave. Então, pra peças infantis, peças femininas, ele é maravilhoso, tá? Então, como ele é a base de álcool e é um pigmento, é importante que toda vez que você vai trabalhar, você o agite muito. Ele vai sempre decantar, que é separar. Ele vai ficar em color aqui nessa área e o pigmento todo no fundo. Vocês vão agitar sempre bastante pra poder fazer a aplicação. Olha como a cintilância volta. Que lindo! Dá pra ver bem direitinho. E aí, é ele que vai dar esse brilho aqui? Ele tem o brilho e a cintilância. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver se a gente consegue pegar o cintilante dele no azul. Aqui no azul escuro, vocês conseguem ver. Tá vendo? Tem o brilho e tem o glitter. Entendi. Acho que eu vou mostrar aqui. Você não acha que aqui mostra melhor? Vamos ver. Só pra mostrar pro pessoal o que ela tá falando. Essa parte do azul aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver o glitter. Olha aqui, gente. Ah, é que é muito brilho assim, ó. Ah lá, dá pra ver a cintilância. Ah, agora é assim o brilho. É, agora deu. Legal. Volta lá. E foi o que eu usei em toda peça. Esse brilho é dele mesmo. Então vamos lá? Lindo! Ele é apresentado nesse frasco de boca larga, que permite que você tire o produto diretamente do frasco pra fazer a aplicação. Então eu vou aplicar aqui no azul claro primeiro. Vou jogar um pouquinho pra frente, ó. Vou aplicar aqui. Vou pegar aqui no frasco. Olha, no pincel vocês conseguem ver o cintilante, olha. Que lindo. E venho depositando na minha peça. Tá? Eu falei que ele é a base de álcool, certo? Então vocês vão lavar o pincel de vocês no álcool. Ai, tem um cheirinho tão bom. Tá? No nosso solvente álcool mix. Não posso passar de rolinho. A base de álcool. Não dá pra passar de rolinho. Você sabe se dá pra passar no biscuit? Eu acredito que sim. Se o biscuit aceitar álcool, pode passar. Hum, a Adriana lá, ó. A biscoiteira já tá aqui pensando nas possibilidades. Né? E a Ká diz que a True Colors arrasou com o lançamento desse berniz. Oi, Ká. Tudo bom, amiga? Arrasou, né? Agora eu vou movimentá-lo pra vocês verem. Que já dá pra ver a cintilância e o brilho. Ó, vou por mais perto. Dri, melhor você põe pra um, testar e já contar pra gente. Olha o brilho. Mais uma possibilidade. É que nem tá seco ainda e a gente tem luz aqui, né? Olha o brilho dele. Mas dá pra... E uma camada autonivelante. Tá vendo que vocês não veem a marca do pincel? Ó. Tá? E a Silvana perguntou, será que dá pra usar no papel? No papel, totalmente possível. Já testei, Silvana. Opa! Fica lindo pra você cintila qualquer superfície com ele. E olha que legal, a Sandra dizendo que ela já usou numa imagem de gesso. Isso, no gesso também recebe super bem. E aí a Eunice falou, André, por favor, mostra novamente o rótulo do... Vamos lá, vou fechar. Eu ia aplicar ele, mas eu vou mostrar, né? Gente, tá rolando sorteio aqui, hein? Tem que vermelho e cintilante, tá? Não esqueçam a base de álcool. Vocês vão lavar ele com o nosso solvente álcool mix. Olha que lindo. Agora, olha que lindo. Esse é a cor prata. Ah, olha. A gente tem em linha também a cor champanhe. E a Soraya tá dizendo que ela faz luminárias de cano de PVC. Será que dá pra aplicar? Dá. No cano de PVC dá. Ih, coisa boa. Eu tenho receio do biscuit, porque é uma massinha mole, né? Então, não sei. E no EVA? Também. Se o EVA receber o álcool, dá pra aplicar sim. Dá pra aplicar, né? A gente passou álcool no EVA aqui hoje. Pois é. Verdade. Eu limpei... Nossa, que louca. Gente. Eu limpei a bancada com álcool. Verdade. Dá pra limpar sim. Pode passar no EVA aqui e dá. Muito legal. Olha, tá vendo? Uma camada bem passadinha, olha, generosa. Ela dá a cintilância e o brilho. E a secagem é rápida, porque é álcool. Não, e um cheirinho assim de álcool bem... Suave. Suave, agradável, sabe? Gente, eu tenho problema respiratório, eu não posso trabalhar nada com cheiro, tá? Então, o único cheiro que eu suporto é álcool. Bacana, é isso aí. Então, se você... Essa é uma das minhas escolhas pela Trucolor, sempre, foi essa... Esse ponto, né? Que todos, a grande maioria dos produtos é álcool ou água. Muito legal. Tá? Uma empresa que pensa em tudo, né? E um produto, olha. Ah, gente, pensa bem. Olha o brilho. Que trabalho mais lindo. Que brilho intenso. E a Kátia Tenório dizendo, dá pra passar no biscuit sim, depois de seco. Bora, Kátia. Então, vamos... Eu já quero. Já quero ver essa arte. Vamos cintilar esses biscuit aí. Vai ficar bonito, hein? Isso aqui pra um topo de bolo, então, hein? Que lindo. Que lindo. E sabe quem tá com a gente? O Bruno. Oi, chefe. Beijo. 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 Beijo pra você. Tem uma turminha linda dizendo aqui que ama Trucolors. Dizendo dos lançamentos que são excelentes, mas tem gente cobrando vocês, viu? Lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, não tem Trucolors. Então, a gente precisa pedir pro logista. Então, a gente precisa pedir, né? Não, Bruno? Fazer esse trabalho aí, ó. Se não tiver Trucolors na loja que você costuma comprar o seu artesanato, você precisa fazer esse trabalho. Peça, porque a gente que manda, né? É. Quem manda é o cliente. Quem manda é o cliente. É você que vai mandar nisso tudo. Olha só. Aqui já secou. Quase todo. Eu vejo bem a cintilância. Eu só não sei se vocês conseguem ver na câmera. É. Às vezes no celular não dá pra ver muito, né? Ela fica linda. Mas é lindo demais. Peraí, que eu acabei de ter uma ideia. Você teve uma ideia, Tiff? Ah, então bora. Vamos passar... Eu quero mostrar a cintilância do verniz. Então, eu vou passar um preto numa pecinha. Só que eu vou pedir a ajuda do meu amigo Rodrigo. Pode falar. Pô, você pode pegar pra mim a tinta preta, por favor? Claro. Tá dentro daquela bolsa ali dentro da mala. Então, pega lá. Oba! Já passamos de 200 compartilhamentos e a gente ama, ama, ama. Aí, tem uma tinta preta. Trabalho lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, viu, Rô? Ó, eu vou pintar de preto aqui. Eu acho que em cima do preto vocês vão conseguir ver melhor a cintilância. Eba! Eu gosto assim, ó. Ana Paula já querendo resolver pra gente conseguir ver. Porque, às vezes, pelo celular a gente não vai conseguir ver o quanto... O quanto cintila a minha tinta, né? Exatamente. Bora pintar aí. Vamos lá. A Renata Cristina dizendo, eu uso True Colors. Olha que lindo. E a Andréia Gomes dizendo que ela também não pode com cheiro de tintas, que dá dor de cabeça. Por isso... Isso. Ela quer conhecer a linha completa da True Colors. Olha que legal. Você não vai se arrepender, Andréia. Não vai mesmo. Eu realmente não posso com cheiro e trabalho com os produtos super bem. Bacana. E a Silvana Lima dizendo, no interior de São Paulo, também não encontra o True Colors. Gente, peça True Colors, porque aí o lojista vai falar, poxa, meu cliente tá me pedindo. É, exatamente. E a Silvana perguntando sobre o stencil, entra em contato com a Ana Paula, que depois ela se passa tudo direitinho. Isso, eu te falo as marcas, te falo tudo direitinho. A Márcia também, tá tudo na descrição aí. Não, não foi ou desligou? Será que desligou a tomada? Então, olha, se desligou e liga em outro lugar. Vamos ver. Opa. Não, não foi mesmo. Não foi? Agora foi. Ai, ai. Um pequeno acidente. Um pequeno acidente. Ó, o cabo, ó. Ah, é o cabo que tá ruim. É o cabo, ó, tá ruim. Dá ali pra ele. Pega o secador ali pra mim, pô. Por favor. Pra gente colocar. Ai, que susto, susto. Tadinha. Essa menina quer colocar, gente. Ai, gente, não fui eu, foi o secador. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se tem perguntas pra gente. Ó, não falei que a Moraes Cunha ia aparecer aqui hoje? Pois é. Ela tá aqui. E a Sueli Lima dizendo assim, eu apoio a True Colors em Nova Iguaçu, como a Adriana Santana. Uhul, Nova Iguaçu. É, tá vendo? Será que é a tomada? Não, falei pra um cabo. O cabo? Pode pôr. Ele devia estar dobrado. É. Meu Deus. Que susto. Que susto. Olha aí, ó. Passou, passou. Passou. Ela quase quis for fogo aqui do nosso estúdio. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Cadê a filó? A gente não é a Eliana, né? Mas chama o bombeiro. Chama o bombeiro. E a Vanda dizendo, Andréia, eu vou pedir para os lojistas daqui. Rio das Ostras no Rio também não tem. Olha aí, True Colors. Eu tô secando aqui. Bora fazer um... Ah, tá acabando já. Ah, tá bem... É bem fraquinho, né? O secador que deixa, né? Sim. Só pra secar mesmo, eu poder passar o verniz sem misturar com a tinta. Ah, e a Josiane acabou de perguntar se pode acelerar a secagem com o secador. Ó, tá? Muito legal. O meu pegou fogo. É, a menina, ela pegou fogo no cabo do negócio aqui. Né? Fernando dizendo que True Colors é tudo de bom. A Nayana dizendo professora maravilhosa. E a Adriana Melheiros dizendo sim, True Colors é tudo de bom. Tudo de bom. Vamos lá? Vamos. Agora a gente vai ver aí. Toda vez que eu vou usar meu verniz, eu dou uma agitadinha, tá bom? Opa! Pra... Pro pigmento se misturar bem ao verniz. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu verniz e vou aplicando aqui. Ah, agora sim! A gente vai conseguir ver. A Nayana dizendo que susto, o Adriana Santanal vive assim mesmo. A Magali, tadinha da baçã. A baçã deu um pulo aqui que vocês não viram, gente. Eu sou mal medrosa, ainda mais com tomada. Se bater a mulher. Ai, Jesus amado. É isso aí. E olha, tem uma... Ah, tem notícia bacana do Bruno aqui pra gente. Ele tá dizendo que a linha PVA já está chegando na loja Caçula lá do Centro do Rio de Janeiro. E terá demonstração lá também. Tá vendo? Então, já tem uma caçula do Centro do Rio de Janeiro, tá, galera? Olha aí, a caçula é maravilhosa. Quero mandar um beijo pra todo mundo de lá. Olha só. Promessa cumprida. Olha aqui a cintilância e o brilho do meu verniz. Passei de pincel, auto nivelante, super brilho, glitter. Olha só que lindo. Tá? Então, foi isso que eu passei na peça inteirinha. Ai, que susto. Eu sou tão tagarela que aí eu li depois ele dizendo assim, notícia em primeira mão. Não pode dar aí, mas era que pode. Ah, é mesmo? Depois de dito. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar um pouquinho. Vocês já viram aí? Gente, presta atenção. Vou virar aqui pra vocês. Esse aqui é o catálogo da True Colors. Vamos virar junto, porque eu quero mostrar as peças pra você. Vou pedir pro Rô depois pegar ali uma peça que inclusive tava secando. Pra mostrar tudo que fizemos hoje. Ó, linha de cola, True Colors tem, com qualidade pra você escolher e fazer o melhor trabalho. Deixa eu enquadrar melhor aqui, né, Rô? Agora ficou bom. Aqui, ó, colas, 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 colas. Tem muita cola. Isso, cola pra todo tipo de superfície. Ó, até aqui é cola. Aí aqui começa o gel para decopagem, massa para modelagem. Aí tem a parte de verniz. O craquelê. O kit craquelê que foi relançado agora na feira, tá? A gente relançou com roupa nova, quantidade nova. Então, foi totalmente relançado com cores e nomes novos. Tudo novinho. Ele tá aí remodelado. Tem o multi-primer. Tem craquelador de PVA. Gente, ó. Verniz, betume, as goma lacas. Tinta lousa tem também. Tem, tinta lousa. Olha as goma lacas que o pessoal falou que tinha. Tinta lousa colorida. E vai aí, ó. Que o sorteio já, já tá rolando aqui, hein? Aí a gente tem aqui... A linha dos vidrais. É. Tinta para tecido. Tinta para tecido. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nesse aqui, ó. Nesse pedacinho. Olha a quantidade de cores que a True Colors tem. Uma variedade grande, né? Muito grande. Você pensou em fazer um trabalho? Tem a cor que você precisa. Tinta acrílica? Dá uma olhada na quantidade de cores. Tenho certeza que você vai ficar perdido com tantas possibilidades. Essa aqui é a nossa linha de tinta acrílica Country. Essa é a linha de tinta acrílica tradicional. Quer dizer, vocês têm uma variedade absurda de cores. Absurda. Exatamente isso. Aí tem a laca que é a linha Restauro, né? Maravilhosa também. Gente, é muito importante saber que essa linha Restauro, ela é uma linha que quando você aplica no metal, no vidro ou no pet, ela dispensa o uso do primer, tá? Então é uma tinta muito resistente. E aqui tá os queridinhos que as meninas da nossa live falaram hoje pra caramba, que é o gel envelhecedor, né? Que tem aí, olha, grandes possibilidades também, que você pode PVA. Ah, gente. É muito, 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 muito. É um paraíso. É um paraíso. E lembrando que vocês podem cintilar toda essa linha. Ih, coisa linda. Usando verniz cintilante. Linda. E aqui a parte PVA metal, né? As linhas, as tintas metálicas. Olha, várias cores e agora o lançamento desse ano foi o PVA laranja, né? O metal laranja, perdão. Lavanda, PVA metal lavanda, que é um lilás suave com pigmento metalizado. Bacana. E, gente, quem tá me pedindo o catálogo, porque as meninas amam, como eu, que adoro tá aqui folheando e tudo mais, se você entrar no site da True Colors, você tem isso tudo. Acho que até tem um PDF lá, se não me engano, que você pode baixar e você ter como eu aqui. Agora, volta aqui pra mim que eu quero mostrar os detalhes aqui. Ih, bora, bora voltar. Tá? Pega pra mim essa plaquinha que tá ali na cadeira, por favor. Que eu quero mostrar essa primeiro. Dá uma olhada nesse trabalho aqui. Enquanto isso, o Rodrigo tá ali, chacoalhando o computador, tá? Gente, olha que coisa mais linda. Essa peça foi gravada hoje. Fala um pouquinho do que você usou aqui. Nessa peça, eu fiz o preparo do fundo da peça com a base pra artesanato, porque eu trabalhei tons claros, né? Trabalhei três tons de tinta PVA. Eu trabalhei o coral, trabalhei o verde antigo e o vermelho médio, que é o nosso vermelho novo. Depois disso, eu fiz os nós de madeira com o betume da cor mogno e o envelhecimento de toda a tinta PVA com o nosso gel novo cerejeira, o gel envelhecedor cerejeira. Sobre todo o envelhecimento, a gente fez uma textura com o estêncil com a nossa massa de modelar light, a light branca. Muito, muito linda. Em breve você vai ver, segura pra mim, vai ter o passo a passo aí. Vai ter o passo a passo, mas eu quero mostrar aqui, ó. Ó, presta atenção! Que coisa mais linda do mundo! Aí foi uma mescla, né? Uma mescla de pintura com aplicação de papéis, né? Estêncil com tinta metálica, a utilização de colas, né? Bastante técnica numa peça só. Muito, muito legal! Tô muito, muito feliz. Deixa eu colocar aqui de lado, mostrar aqui que temos essa aqui também. Olha aqui que coisa mais linda! Essa tava na vitrine da feira. Tava mesmo. Essa tava na vitrine da feira. Então aqui a gente trabalhou a nossa tinta PVA vermelho Magic e eu fiz um sombreamento dentro do estêncil com uma tinta marrom, o sombra queimada. A frente aqui eu trabalhei o gel envelhecedor tabaco e lixei a peça. E a tampa a gente tem aí um estêncil com a cor geada. Essa menina é maravilhosa! Então assim, é um casamento perfeito com a True Colors. Com tantas possibilidades e ela arrasando sempre! Quero pedir pra True Colors pra mandar essa pessoa de volta. Se bem que o time é maravilhoso. Sim, a gente tem uma equipe muito boa de professores. Verônica, Dolores, a Rejane. É assim, um time que vem realmente pra somar, pra ensinar a gente. Quero que vocês entrem nas redes da True Colors. Tem o Instagram, tem o Facebook. Toda terça-feira, às 14 horas, tem vídeo lá com uma aula rapidinha. Sabe aquelas aulas de no máximo 15, 20 minutinhos? Pra você aprender uma técnica nova, né? Isso, o intuito de mostrar pra vocês a utilização dos produtos. A melhor utilização dos produtos, né? Como você consegue fazer com que ele renda, o que você consegue fazer de ideia. Então a gente sempre traz uma dica pra te auxiliar aí quando você faz a compra do nosso produto. Ei, lindeza! Já disse que ama True Colors e eu sou apaixonada pela tinta tecido que é o meu trabalho. Mas, ó, são tantas possibilidades que eu tenho certeza. As meninas até do biscuit estão aí querendo usar, colocar brilho em tudo. Exatamente, vai dar certo. Vai dar certo, a gente descobriu que dá certo. A True Colors também, tenho certeza que tá curiosa lá do outro lado. As meninas do EVA que disseram que vão colocar. A da luminária do PVC, bora utilizar a True Colors em tudo. Esse feedback de vocês é muito importante. É muito importante, importante mesmo. Pode passar pra gente que a gente fica muito feliz. Deixa eu ver se já rolou um sorteio ali, porque tá rolando. Deixa eu pegar minha sacola aqui na mão pra ficar melhor. Por enquanto, ela é minha. Aí agora vai pra vocês. É minha, eu que tô segurando. É sua. É minha. E você não olha pra mim. Você tentou pôr fogo no nosso estúdio, eu, hein? Bora, Rô! Senão eu vou sair correndo com essa sacola na mão. É nada que foi ela que ganhou. Não. Não, não foi ela. Não fui eu? Foi outra. Eu dei sorte pra uma charada. É, Ana Paula Rochette, é isso? Isso, Ana Paula Rochette Ventura. Ô, lindeza! Parabéns, Ana. Parabéns, você precisa entrar em contato pelo WhatsApp aqui com a gente, passar seu endereço, inclusive seu CPF, mas não é pra mandar a conta da live não, fia. É só pra preencher a declaração do Correio e pra te mandar o presente. Porque tem umas meninas que não mandam. É, sim. De medo. É, agora o Correio exige uma declaração pra poder mandar o material. É, e a gente quer te mandar o presente. A gente precisa que vocês mandem essa informação. Aí eu falo isso, que não é um boleto. Trucollor, já disse que amo vocês? Amo de paixão, viu? Que é uma empresa que pensa 100% em nós, que faz muita arte, né? Sim. Segunda-feira tem uma aula sensacional. E eu espero vocês, espero que vocês tenham um final de semana incrível. Cheio de artesanato. Final de semana lindo pra todo mundo, né? Abençoado. E corram, compram nossos verniz cintilante, as nossas tintas, que vocês vão amar, eu garanto. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijos, gente. Beijos, gente.